Ti-ti-ti, capítulo 39. Beatrice M coloca em seu blog que Vitor Valentim venceu a disputa com Jacques Leclerc. Com essa postagem, Eric Lênis comemora. Desirê leu os elogios de Beatrice M sobre a sua participação no desfile. Dorinha acha que a modelo tem bastante talento. Estela diz que a Moda Brasil não tem mais como ignorar Vitor Valentim e Suzana se oferece para fazer uma matéria com ele. Bruna sugere que Edgar se mude para um flat até o casamento. Edgar fala para Marcela que vai sair de casa e que a está esperando no flat. Jacques fica revoltado com as artimanhas de Valentim e desconfia de todos à sua volta. Taísa chama Armandinho para arrumar um cano em sua residência. Cecília fala para Eric Lênis que teve um filho. Após conversar com Jorgito, Rebeca vai atrás de Edgar. Armandinho sai muito zangado da casa de Taísa e encontra Desirê. Rebeca questiona Bruna se existe algo entre Edgar e Marcela. Jaqueline vai até a residência de Marta e mancha todos os seus tecidos com vinho. Jaqueline vê Eric Lênis. Marta e Nicole veem Jaqueline na porta da residência de Eric Lênis e vão falar com ela. Taísa percebe o clima de romance entre Desirê e Armandinho. A Eric Lênis resolve usar os tecidos manchados por Jaqueline para fazer sua coleção. Logo após diz para Marta que Valentim arcará com todo o seu prejuízo. Rebeca fala para Camila que Edgar se mudou para um flat. Jaqueline conta que se vingou da equipe de Valentim e Jaques teme uma represária do rival. Eric Lênis observa o ateliê de Jaques quando é surpreendido por Rosário, que o confunde com Robert Val. Rosário convida Eric Lênis para entrar no ateliê e ele invade o escritório de Jaques. Armandinho passa a tarde com Desirê. Luísa visita Edgar no flat e tenta reatar o romance deles. Marcela informa Bruna e Gustavo que vai deixar a mansão.